Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Que tem a bênção maior que a minha Ou deixa eu gastar, neguinho que eu vou rimar Vem que vem no sapatinho, neguinho, eu vou improvisar Na moral, neguinho no freestyle, tu não goia Porque o vencido tá aí no chão, tem que ter bate-poia Ou deixa eu te gastar, neguinho que eu vou rimar Vem que vem no sapatinho, agora eu vou te matar Bagulho tá sério, que eu sou um freestyleiro Você quer me gastar, parece tipo azé de cativeiro Vem que vem no sapatinho, neguinho, neguinho, neguinho Que eu chego mandando aqui assim Na moral, parceiro, a rima é suíta eu E essa bermudia pescando no pescador Se liga no pago bolado, contigo flipando nesse improvisado Contigo passando o recado bolado, no tiro do solo Que eu tô me avisado, flipada bolada, não derrindo nada Tem rima que para, te joga na mata, te joga na fala Toma essa questão do copo da praça, vem que vem No sapatinho, eu sou freestyleiro Eu vou matar o Jedi, o feijão carreteiro A lei de resposta, para esse Jedi Para ter sorte de segundo, aumenta esse baixo aí Eu tô tranquilo, meu parceiro, que você é um otário Médio Benedito é um bilo ao contrário Eu tô tranquilo, eu rimo a todo instante Você faz assim, sua garganta está gestante Eu tô tranquilo, eu rimo sem esforço Tentou agulir um pouco e agarrou no seu pescoço Eu tô tranquilo, chegaste no acessar o chão Tô chegando, mandado, boando, fazendo na minha disposição É tipo assim, mano no sapatinho Tá ligado, meu parceiro, devagar, devagarinho Você tá ligado, meu parceiro, não arrumado, tá perdido Você é feio assim, um carigado, o rap é compromisso Você tá ligado, eu vou não proceder Tá ligado, meu parceiro, a rima é rara, pode grir Você tá ligado, você é um ptm Maneira, tatuagem, que do taco no joelho Você tá ligado, o verso é improvisado Vem batalhar na rota, todo camuflado É tipo assim, eu tô improvisando A mulher tá rezando e você que tá pegando o santo Então se liga, meu parceiro, eu não tô à toa Não sei qual é mais feio se você ou essa música no mulher Você tá ligado, eu não tô no onde Aí tem amor, compra a tua rima, é uma podre Você tá ligado, eu vou não proceder Vem que vem, parceiro, a rima é rara, pode grir Você tá ligado, meu parceiro, o verso é improvisado Então se liga, meu parceiro, o verso é improvisado Vem que vem, parceiro, te matou no desfacato Vem que vem, parceiro, te liga na parada Chego, chegando, mandado, morado, te gasto na minha nevada É tipo assim, parceiro, na rima você se perde Você é feio assim, eu vejo a faculdade aqui na UERJ Eu tá ligado, a rima é o sobressai Não sei se foi na UERJ ou foi lá no Senai E nem se me exposta, eu lembro o drama Esse maio que tá certo Vem, 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 vem Bagulho tá sério que eu mando de partim Agora eu vou matar o aso e o aldatim Mas deixa eu te falar, você tá de bodeira Esse é o aso e o aldatim, faz você fronteira Deixa eu te dar pra neguinho que eu vou matar Agora eu vou matar o nevada sem a O bagulho tá sério que eu tô tranquilo Sai pra lá, moleque Deixa o tarvão, pico, ané de feijão Te gasto na infecção Meu parceiro, bota você aqui no chão Vem que vem, vem, sapatinho Eu sou o nego drama Esse é o Jedi, o óleo de lama Vem que vem do sapatinho, parceiro, que eu chego mandando Tá ligado, eu mando, eu chego aqui te esculachando Deixa eu te falar, só tenho um amigo fiel Esse é o Jedi, mata a coreia do bebê Vem que vem do sapatinho, eu chego aqui mandando Esse cristalho, eu chego aqui te matando Eu chego mandando, repente, aqui com muita calma Esse é o Jedi, o mata aqui do personal, tá bem, tu vem O cristalho vai além Limpada bolada, parceiro, se liga, vem Quem é que não tem, deixa logo eu te gastar Eu vou falar pra tu, você é filho deuddia Vem que vem, avata pro JUBU MAFUDO Venha manner de dançinho Ai semano parar, carai, rapaz Tá ligado mano, que eu chego aqui improvisando Tá ligado eu chego aqui improvisando Eu chego nesse cristalinho, eu chego te matando Oi, deixa eu te falar, eu chego na improvisada O teu bem se é muito grande, é uma salsicha seara Vem que vem, se liga, como é que é E tua orelha parece tal barra até te cortar carreta E eu chego aqui mandando, eu chego improvisando Oi, nesse cristalinho, eu chego aqui te matando Se liga no meu papo, que eu vou te gastar Você é filho de Tamanduá com preada Vem que vem, foi meu parceiro Eu chego mandando aqui, que eu sou cristalheiro Deixa logo eu te falar, neguinho, que eu vou gastar Que eu chego pesado, neguinho, que eu vou te matar E eu chego mandando a minha rima na adrenalina Eu chego pesado aqui na disciplina Esse é o Jedi que arrima, que vai Vem que vem no sapatinho, que é viva Direito de resposta, MC, Jedi, 45 segundos Então se liga no meu parceiro, que eu não tô no skate Macaco do passatempo, tá ligado, seu beijo na batete Eu tô tranquilão, te mato na levada O seu beijo tá ligado, é saco de pancada Eu tô tranquilão, eu tenho minha fé Tá ligado, meu parceiro, seu beijo na fé Eu tô tranquilão, eu vou no proceder Freestyle e boladão, assim eu vou desenmorrer Meu parceiro tá ligado, eu falo na moral Então tá aí com a minha, deu pra ver que tu não é original Tá ligado, o beijo é improvisado Você tá aqui, maluco, igual do seu lado Eu não tô tranquilão, eu falo que você Tá ligado, a rima é rara, meu parceiro, pode que Você tá ligado, eu vou desenvolvendo Tá ligado, meu parceiro, não tô entendendo Tipo assim, parceiro, seu beijo é gigante Vem que vem, parceiro, porque eu sou iniciante É tipo assim, parceiro, eu tô tranquilo